olá pessoal vamos ver essa caixa csr o estado aqui provavelmente ela foi ligada em 220 eletrolíticos aqui estourados da fonte aqui que alimenta a entrada olha aí o estado nem ligar ela de repente pode encostar alguma coisa estraga mais do que já está estragado a capinha do eletrolítico pulou coloque em cima aí como é que fica um eletrolítico quando a gente liga uma tensão maior do que ele suporta estoura por isso que tem aquelas vendas em cima caso isso acontecer ele estourar mesmo com as fendas que tem que esportes em cima do eletrolítico a outra fonte dele aqui ó já fizeram essa já colocaram por fora que esses aqui não estouraram as fendas que eu falo são esses essas prensadas aqui ó isso aqui é para justamente o eletrolítico poder abrir a tensão ultrapassa aqui ó esse aqui no caso 63 volts a tensão ultrapassa ele estoura eu vou tirar eles fora eles fora eu vou trocar eles o pessoal já fez a substituição dos eletrolíticos já liguei ela por sorte não queimou a saída saída está boa já tinha testado e para ver se ela não estava em curto não estava ninguém está funcionando o eletrolíticos aqui eles estão bons aqui é o amplificador né esses aqui estouraram deu tempo de ter desligado antes vou medir a tensão aqui nesse diodo a fonte está dando 20 volts positivo os 20 volts negativo é sempre importante que quando fazer uma troca de um eletrolítico tem que observar a atenção dele tem que ser sempre maior na casa que dá 20 volts então você tem que colocar o mínimo aqui uns 25 que é o que já estava que era 25 volts e se você quiser colocar um de 35 de 40 50 melhor ainda mas sempre tem que observar a tensão para estar maior do que a tensão da fonte o valor do eletrolítico no caso desse aqui um eletrolítico de 1.000 pro farads por 25 volts essa fonte aquela passa nesses dois reguladores aqui ó o regulador de 12 negativo 12 cravados 12 negativo e um outro regulador de 12 positivo 11.9 alguns amplificadores eles trabalham com zênia e outros trabalham com reguladores de tensão que esses dois aqui são dois circuitos integrados ele estabiliza a tensão aqui em 12 volts pra que que serve isso aqui ó isso aqui é para a tensão na tensão variar aqui na entrada esses 20 volts que eu mostrei aqui ele pode variar para 22 pode variar para 18 só que na saída desse circuito integrado aqui ele sempre permanece 12 volts cravado por isso que ele é chamado regulador de tensão a tensão pode variar quando você aumenta o som da caixa a tensão vai dar uma variada que ela vai cair um pouco só que esses 12 volts aqui vai se manter cravado então essa é a função desses dois reguladores aqui ó para manter estabilizada a tensão aqui para alimentar os circuitos integrados aqui ó a caixinha já tá funcionando caixinha boa aí os aqui os controles de volume aqui é grave agudo o agudo grave e as entradas balanceadas ali ó o canon e o amplificador aqui dois transistores ali grandes essa tensão da fonte aqui ó esses eletrolíticos não coloquei ali por falta de espaço acho que já trocaram e por falta de espaço ali não dá para colocar se não ia colocar isso de volta para não ficar essa gambiarra aqui a tensão deles ali ó vou medir para vocês verem dá 52 volts negativo e 52 volts positivo aqui você pode observar o valor do eletrolítico ele é maior ó ele está está filtrando uma tensão de 50 volts ele tem que ser sempre maior aqui a tensão quando você fazer uma substituição de um eletrolítico quando você pega um caso assim de um eletrolítico estourado aqui a caixinha já está boa esse aqui é um transformador toroidal esse aqui é um transformador toroidal o nome dele tem aqui a entrada da energia aqui ó o vermelho é um filamento de 110 e o preto é outro filamento de 110 para quando for ligar em 220 soma 110 com 110 dá os 220 a saída aqui dos 50 volts vermelho e a saída aqui dos 20 volts fio amarelo as derivações aqui que ele tem ó a vantagem desse transformador aqui que ele além de ser menor também tem uma corrente muito boa ele ocupa menos espaço não é um amplificador digital que as caixas de hoje mais moderna já não tem mais o transformador a ponte é digital e a saída também costuma ser classe D saída digital essa saída aqui é uma saída normal e aqui é um filtro para o twitter aqui ó essa bobininha que ela filtra o grave e só deixa passar o médio agudo lá para o twitter é isso aí pessoal se gostou se inscreve no canal para receber mais dicas de eletrônica valeu obrigado e aí ali 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 A CIDADE NO BRASIL